Cheguei Cheguei chegando Botei fogo numa moça Ih, gente, quem será? Ih Ih, espera Humano? Sim, sou eu, seu criador Hum, já vi que me botaram no Black Mirror Pode parar com isso, hein? Não, Duny, relaxa, olha Eu ouvi você cantando e como a gente nunca interagiu antes Acho que pode ser um bom começo Hum, fala mais Sim, eu conheço seus gostos É o que que tu tá querendo comigo, Raoni? Eu queria convidar você pra cantar comigo Ih, tá se achando a Whitney Houston, Flo? Palhaço! Não, olha, tem esse app Super legal chamado Smully O Smully é um app pra gente cantar, eu acabei de criar Meu perfil lá e assim que você entrar eu deixei gravado No eto pra gente, olha só Caralho, já vou desafiar todo mundo aqui Mas vem cá, eu não canto muito bem Nem eu, mas o app tem uns efeitos legais de voz Que bom, eu acho que disfarçam super bem Raoni do céu, eu vou baixar e finalmente Eu vou poder ser a cantora que sempre sonhei Por alguma razão eu sabia que você ia falar isso Aff, ridículo Era uma vez um reino encantado aí de negócio onde existem várias princesas que você conhece Mas nesse mundo existe o terreno baldinho encantado também Que é onde bem, é meio confuso te explicar esse negócio desse lugar e é improvável que você não conheça ninguém Numa casinha pequena que se chama Kitnet mora uma mulher que poderia ter sido uma princesa se tivesse nascido com privilégio O nome dela é Tânia Tânia o caralho, é Dani É Dani, uma mulher muito bonita, é legal E que você vai ver a história dela agora Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Existe, várias pessoas Vai tomar no seu cu É o quê? É o quê? Eu vou te jogar fora, ó, seu espelho puta Ah, eu não vou mais te mostrar você Me devolve meu reflexo Desgraçada Caralho, por que que eu não sou famosa assim? Custa a Disney me dar uma chance? Porque você tem a rosto feia Sai daí, ô Tasmania Ai, o que que será que eu posso fazer pra não ter que ser mais do terreno baldio? Cheguei Fada Foster? Fada Foster Jesus, eu não sabia que fada aparecia sem ser convidada Caraca, nem em outra realidade eu tenho sossego? O que faz aqui? Eu sou sua fada madrinha Tem que aparecer toda vez que você tá com gústia É por isso que tu tá aqui todo dia? É Fada Foster, eu preciso ser que nem as princesas da Disney Mas a Disney não me aceita de jeito nenhum Nem se eu der em cima de alguém lá Mas deve ser por causa do rosto Já tentou botar a máscara? Caralho, vocês tão combinando bullying comigo hoje, é? Eu vou arrancar a sua asa e vou socar ela na sua cara Tá vendo? Agressiva, mal educada Por isso que não entra em Disney Não se fala Disney, é Disney Fala Disney Disney Ai meu Deus do céu As princesas são sempre bem comportadas Gente fina, são bonita, fazem caridade Mas eu alimento a minha filhada Mas e eu? Sempre que eu venho aqui eu fico com fome Ah, vagabundo E eu vou saber o que que fada come? Olha aqui, a Disney só recruta pra ser princesa se tiver no mínimo 50 mil likes por foto Só 50 mil? Pra as candidatas broncas, se for pra alguma minoria, 120 mil no mínimo Como eu posso conseguir milhares de likes em instagram rápido? Tente ser como as princesas, mas um pouco mais apelativo Que tu sabe que o povo adora uma apelação e um sensacionalismo Hum, isso é comigo mesma Chegou a nova princesa, pouca roupas Bom, vamos sair pelo terreno baldinho pra ver o que que eu encontro Ó o sorvete, ó o sorvete Ó o sorvete, ó o sorvete Gente, Elsa? Oi Elsa, quer sacolé moço? Hum, eu não tenho dinheiro aqui agora Ah, acredito que seja uma moradora de rua, certo? Não tem problema Posso te dar um de graça, você precisa de doação de roupas também? Meu amor, sua pouca roupa, princesa nova da Disney Pouca roupa? Meu Deus, seja bem-vinda O que faz aqui no terreno baldinho encantado? Eu tô ajudando uma instituição de caridade, se chama Unidos da Shaft Posso postar uma foto com você no meu instagram e dizer que você aprova meus sorvetes? Publipost É claro, eu falo o que? Que eu achei gostoso? Sim, vem cá pra eu tirar uma foto nossa Me marca na foto, hein? Pode deixar, Flor Amiga de celebridade agora Meu Deus, 1039 curtidas em 1 minuto Caralho Elsa, vem tirar foto, amiga Dani Oi E aí, caçador Beto, o que caçaste, Zoice? Eu já queimei duas bruxas Mas por que que tu tá botando fogo nas bruxas? Ué, porque elas são bruxas É por isso que a gente não sai daqui do terreno baldinho Tinha necessidade de tu botar fogo na mulher? Nossa, você me fez pensar, obrigado Ai Jesus, que negócio é esse aqui que eu senti? É, que eu tô sem cueca Ei, volta aqui Ô Beto, você não disse que não é mais queimar bruxa, Beto? É a última, eu prometo A não Ah, não vem aqui não, porque tu sabe que a gente não gosta de você Mas que que eu fiz de mal para vocês Vocês falaram pra todo mundo que meu mamilo parece tampinha de refrigerante Mas eu não falei isso não Falou sim que eu lembro E você fez um fake meu escrito e de leuza vou vou não fui eu olha só vocês suas fudidas você fica inventando que eu fiz isso que eu fiz aquilo eu sou inocente mas tudo bem eu sei que possa não ter sido uma boa pessoa antes mas a gente não perdoar a gente nunca vai ter uma foto no instagram é porque que a gente ia querer ter uma foto com você no instagram morris a concorrência tá aí a branca de neve tem sete anões eles estão ganhando dinheiro aberto se vocês estão aí ficam o dia inteiro sem fazer nada aparecem até eu eles estão ganhando dinheiro tão ganhando e olha só sua amiga de elas estão bombando no instagram se vocês tirarem uma foto comigo é capaz de vocês conseguirem vários seguidores meu Deus nós somos as imbucetes de qual princesa são minhas agora ah então vamos tirar gente muito obrigada você marcou a gente qual é o arroba de vocês no instagram a gente não tem então vai tomar no cu de vocês menina você viu que vai ter o baile funk das princesas hoje à noite menina não pois é vai ter vai ser a gaiola das princesudas muitas princesas da disney vão estar lá e como eu faço pra entrar é só falar que você é amiga de alice aquela drogada aquela criacuda enfim vai ser a nossa chance de entrar na disney vou vestir minha melhor roupa elas queira será que ela vai conseguir fique de olho aqui no canal pra ver o próximo a parte ui